Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera de fato eu cansei Cansei, chega de enrolação galera, cansei o que? Cansei, agora eu trouxe 650 dinossauros aqui para a batalha épica Vocês podem ver que a maioria já está aqui no meio, na verdade nem a maioria está aqui no meio Porque aqui eu acho que tem uns 200 ou 300, eu acho que aqui tem mais ou menos uns 350 aqui no meio Porque tem dinossauros pequenos que agora eu adicionei também, como vocês podem ver aqui Eu adicionei todos, agora tem todos galera, todos os dinossauros aqui para a mega batalha Eu também coloquei já acoplado aqui, alguns da recém estão sendo amadurecidos aqui no caso Tem uns que já estão amadurecidos, a maioria já está amadurecido, mas a medida que eu vou tirando aqui Eles já vão ficando 100%, provavelmente já vai ficar 100% quando eu ir liberar esses outros aqui de cima Aí eu vou liberando todos e a batalha frenética irá começar galera, mais de 650 dinossauros Eu não ia trazer, como eu falei no último vídeo, mas vocês gostaram tanto galera Que eu decidi trazer agora o último vídeo antes aí, então finalmente da atualização Parece que eu vou ficar falando isso, mas na verdade esse vídeo eu acho que vai estar saindo antes da atualização galera Vai estar saindo no dia 12 esse vídeo, e eu estou gravando agora no dia 10 no caso né, aqui para vocês Mas bom, então é isso, vamos começar aqui galera, vamos lá sem mais enrolação Eu já vou liberar todos os dinossauros aqui, todos os dinossauros eu vou liberar agora Vamos lá então, todos os dinossauros liberados, está até travando já o meu computador Olha quanto dinossauro, tem mais de 650, agora sim galera, vocês podem ver uma visão geral aqui ó Olha isso galera, olha isso, e tem mais saindo galera, muito mais saindo Recém começou a sair a galera daqui toda ó E já tem algumas mortes aqui, a gente já pode ver, vamos nos aproximar Já deixe seu likezão, e também não se esqueça aí galera de me seguir nas redes sociais né, o Facebook e o Instagram A gente tem uma página no Facebook muito épica, e também tem o meu Instagram, falei errado agora, meu Instagram Para vocês seguirem, vamos lá então, aqui tem uma batalha de Stego, o Stego acabou morrendo aqui Para o Beryonyx, o Beryonyx saiu vencedor Temos mortes de pequenos também, de Lofossauro vs Deinônicos ali Vamos continuar vendo aqui, já tem Carnívoro contra Carnívoro Passou um Deinônico no meio Aqui o... Aqui o Carnotauro gritando a orelha Do Espinossauro E tem mais algumas batalhas, olha que da hora galera, essa visão Olha que da hora, ele tá vendo duas lutas aqui Talvez até mais, e eu não esteja enxergando Aqui Chasmosauro vs Metracantossauro Chasmosauro com 22 Vamos ver Metracantossauro com 45 Talvez ele vai dar mais uma mordida aí, vamos ver Não, acabaram desistindo aqui Beleza, ali tem Carnotauro já contra Quilossauro Várias batalhas ocorrendo Vamos ver 45 E aqui, rabada na cara ali do Carnotauro Mas vamos continuar vendo aqui, olha Deve estar cheio de batalha ocorrendo por aí, olha Sinistras ainda Até batalhas clássicas Aqui a gente pode ver várias, olha Lá no fundo alguns pescoçudos passando Os Mannequinsauros, né, no caso Aqui o Carnotauro tomou uma mordida E aqui já era Vamos ver o Sinoceratops E ele é eliminado Caraca, que violento, galera Violento Ali o Espinossauro correndo atrás do Carnot Vamos ver se a gente dá mais uma andadinha e a gente encontra mais alguma coisa Aqui em Dohaptor tem Tiranossauro quase morto Tiranossauro vs Indominus Mas aqui o Tiranossauro perdeu A Indominus vai eliminar agora o Tiranossauro Já era Mais um eliminado Mas tem bastante Tiranossauro por aí, galera Pra quem é fã aí do Tiranossauro Não vai se preocupar muito Tem vários ainda aqui Aliás, tem um lutando E lá atrás tem outro ainda Tem vários Espinossauros também Tanto aparelho Apatossauro correndo Aqui parece que a batalha já tá meio que se encerrando Tá todo mundo indo pra cá Vamos olhar o mapa grande Tem várias mortes aqui já ocorrendo Principalmente aqui no meio Que é onde tem mais Battle Royale acontecendo Vamos lá Aqui, esse era Tiranossauro vs Carnotauro Os carnívoros estão se atacando muito, galera É meio perigoso isso Porque é capaz deles perderem Aconteceu mais ou menos isso na partida anterior, né? Tom ordeando no pescoço Desviou E já era Algumas pessoas estavam falando sobre empate no vídeo anterior Mas, galera, se vocês forem pensar assim No meu ponto de visão As Indominus eram encarregadas de vencer Aí Os Sauropodes Mas elas perderam Então, consequentemente Os carnívoros perderam, né? Perderam, na verdade O seu eliminador de Sauropodes Aqui agora Tiranossauro foi morto Mas é só a minha visão Só a minha opinião Se vocês acham que foi empate Lá, a maioria disse que era empate também Então Então tá de boa Vamos seguir aqui Vamos procurar Algumas batalhas a mais Aqui temos Alossauro Versus Versus Espinossauro Que tá com Quero ver aqui a vida do Espinossauro Tá com 100% Ué, não dá pra ver, galera Bugou aqui, ó Tá dizendo que é um Carnotauro Ele virou um Carnotauro aqui, o Espino O Espino virou um Carnotauro Não tá pegando aqui, galera O Espino Caralho, vou clicar nele Vamos ver Não dá nem pra clicar nele Tá bugadaço esse Espino Aí, agora deu Agora ele foi eliminado Caraca, o Espino O Espino é eliminado pelo Alossauro Esse Alossauro, se eu não me engano Ele tinha eliminado o outro herbívoro Que era aqui O Sinoceratops É, foi o Sinoceratops mesmo Que ele eliminou Será que é esse mesmo? Tá com 74, meias Pode ser que não Porque tem vários Alossauros também Tem que ver isso Várias mortes já aqui no campo de batalha Agora o Carnotauro foi morto por um Cerato Eliminado completamente Ó a bugação aqui Deitado Aqui ó, o Metracontossauro eliminado Vamos desasculhar ainda mais Ih, aqui tá um Espinosauro feroz ainda Vai ir de peito contra um Krish Chamada Krish Apenas do cabrinhoso Vamos ver Será que ele vai dar uma rabada agora? Ou será que é o Espino que vai atacar? Rabada na cara do Espino 60% Não, 21 Caraca, tava 60% antes Será que ele vai atacar e vai deixar com 1% de vida? Pode ser que sim Vamos ver Será? Não, fugiu Ok, aqui tem um Gigantossauro comendo um Sukumimos Aqui tem uma manada Olha a manada aqui, galera Olha que da hora essa manadinha andando junto Olha, muito legal Muito legal mesmo Mas parece que os carnívoros estão perdendo, aliás Aqui ó, o Majungasauro foi morto por Indoraptor E aqui o Giga derrotou o Majunga Ó, mais batalhas acontecendo aqui Indoraptor versus Chasmossauro E parece que as Indominus morreram todas, galera Não tenho certeza Eu não tô vendo ninguém mais de Indominus Tem Indominus morto aqui, tem Indominus morto aqui Cara, acho que todas as Indominus morreram, galera Ah não, que já perderam as Indominus Acabou já, os herbívoros venceram Se for contar assim Ó, morreram sim Aqui tem mais uma Indominus, galera Um 4, se eu não me engano Morreu todas as Indominus Que que é isso Já? Ei, aqui os herbívoros venceram de lavada Isso que eu deixei parelho Vocês podiam ver bastante herbívoro no meio, galera Mas, em compensação Eu botei vários carnívoros nas jaulas Quase não tinha herbívoro, na verdade Acho que tinha 2 ou 3, no máximo Mas o resto era tudo dinossauro potente E mesmo assim eles perderam, né? É por causa que eles acabam brigando entre si Já que os herbívoros não brigam entre si Só da mesma espécie Quando eles estão em social muito alto aqui No caso, o social está baixo aqui Porque provavelmente já morreu a maioria dos estegos Quando está muito alto Eles começam a lutar entre si, né? Mas só da mesma espécie, no caso Vamos ver pelo menos aqui, então Se os carnívoros conseguem eliminar os dinossauros lutadores, né? Que é os que sobreviveram Olha isso, contra herbívoro, galera Vivo ainda É, a gente viu bastante batalha também Carnívoro contra carnívoro Aqui já está ocorrendo ainda Aqui Deixa eu ver Mais um Alossauro eliminou o Espino Caraca, só Alossauro eliminando o Espino E aqui tem mais batalha Espinosauro contra Alossauro de novo Eu acho que o Alossauro vai ganhar Porque o Alossauro está com 98 de vida E o Espino 76 Ele já chegou dando mordida ainda 48, é Acho que já era com o Espino aqui Vamos olhando aqui Peraí Enquanto isso, lá a batalha está ocorrendo Vou tentar pegar a visão dos dois Mordeu Aqui o Conxingossauro Que é um dinossauro chinês, acredito eu Vamos continuar olhando Tá lá, o Espinosauro acho que perdeu Vamos ver 19 e 75 É, perdeu de fato Vamos aproximar mais agora Mordeu E mais um Espinosauro eliminado por um Alossauro Mais um Eu acho que agora foram todos os Espinosauros É, já era Desviou E deitou o Espino Eles estão brigando muito entre si, galera Eu acho que é por isso que Que decretou a derrota deles Pode ver, ó Mais aqui carnívoro lutando um contra o outro Alossauro contra Alossauro Aqui é um herbívoro lutando um contra o carnívoro Ó, tem um Indominus vivo ainda Caraca, dá onde surgiu esse bicho Não é possível Não é possível Isso que a gente tinha uma, duas Será que tinha cinco Indominus? Seis, quatro É, aqui tem quatro Indominus Ah, então tinha cinco Caraca Surgiu do além Indominus aqui Se alguém enxergou no meio do vídeo aí, ó E eu não vi Porque como é muito dinossauro Provavelmente eu não tenha visto Tenta ir pausando Talvez vocês enxerguem ela No meio da batalha E eu, na hora que tava falando Que não tinha Indominus Provavelmente ia dar pra ver ela Em algum lugar no meio aqui Ó, já tá derrotando ali, ó Pelo menos agora os carnívoros Têm alguma chance Com essa Indominus A menos que ela lute agora Com um outro Né? Vamos ver de alto aqui Eu devia ter feito isso, galera Ia encontrar mais fácil Vamos ver agora de fato Nós temos um Indoraptor aqui Como vocês podem ver A Indominus aqui A maioria dos herbívoros Tá pra cá, bem no meio Tá até um Dilophosaurus vivo ali Tem um Giga também vivo Pra cá nós temos um Alossauro E um Ceratossauro É, e pra cá não tem mais nada Mas aqui tem outro Dinossauro Aqui tem outro Alossauro Mas tô lutando ali pra variar Aqui um Indoraptor morreu Tá, por enquanto então Pelo que dá pra ver agora Que eu tô vendo agora certinho Aqui de cima Nós temos mais ou menos Uns 5 ou 6 carnívoros E Nós temos só 2 aqui De Dinossauros Híbridos No caso Que é justamente A Indominus Atacando aqui O Apatossauro Coitado Que nem no filme Foi mais ou menos Isso que ocorreu Galera no filme No Jurassic World 1 No caso Vamos ver aqui agora Indoraptor Versus Estegossauro Gritou um pro outro 65 E 45 Vou olhar mais de perto Deu uma mordida Provavelmente tirou toda a vida Tirou toda a vida Vamos olhar em primeira mão aqui Empurrou E mordeu E eliminou completamente aqui O Estegossauro Eu espero que esses dois não lutem Pra pelo menos Os carnívoros terem alguma chance De derrotar os Saurópodes Todos os Saurópodes aqui Mas é muito herbívoro vivo Duvido agora Os carnívoros vencerem É impossível É praticamente impossível Vamos ver aqui a batalha Do Shasmosauro Versus o Alossauro O Shasmosauro aí Com 59% Provavelmente vai ser morto Rapidamente Facilmente Pelo Alossauro Deitou ele já Colocou na água E botou pra dormir Como agora não tem tanto carnívoro Eles vão começar a focar de fato Agora os herbívoros Vamos continuar Patrulhando aqui E vasculhando Aqui a Indoraptor Tá pensativa Não tô olhando pro nada Tá pensativa Será que ela tá olhando Aqui pro... Ah não Acho que ela tá olhando Pro Indoraptor aqui embaixo Ó, vai atacar aqui O manequim sauro Olhou pra cima O manequim ficou paradaço Não sabe o que tá acontecendo E tomou aqui, né Mordindo no pescoço E deitou Provavelmente na atualização Eles possam adicionar também Ataque aí pro... Pro nosso querido Sauropod Mas eu acho que não Como eu falei no vídeo anterior Agora herbívoro contra herbívoro Galera Opa Vamos olhar aqui Pentaceratops Contra pentaceratops Estão bravos um com o outro Mas acabaram saindo Ó, tem um giga vivo ainda Vamos ver agora O Indoraptor peitando outro aqui Outro herbívoro Esse Indoraptor aqui É o que tá levando o time Dos carnívoros, galera Porque ele só tá peitando Herbívoro Vocês podem ver Podia ter ido pra cima do Indominus Não foi Mas eu acho que ele não vai Sobreviver muito Ainda mais por causa Da vida dele, ó 34 E os outros aqui Tudo 100% Alguns, claro Estão com 40 e 30 Mas a maioria 100% Vamos continuar vendo aqui Mais um Sauropod Dessa vez o Brachiosauro Eliminado O Brachiosauro caiu Vamos olhar mais pra cá Vamos ver Aqui tem um Dilophossauro Mas ele só pode ser eliminado Agora pelo Indoraptor Se eles lutarem Um contra o outro Ele também não luta com Outros herbívoros, né? Grandes É só com os pequenininhos No caso Ele só elimina direto Não tem uma luta, luta Opa Chasmosauro aí Peitando O Indoraptor Será que ele é pra cima? Ele tá gritando aqui Ou será que é pra outro? É pra ele mesmo Vamos ver Vai lutar, galera Vai lutar O Chasmosauro aceitou O Chasmosauro tem que dar uma cabeçada Pra eliminar ali o O Indoraptor Mas agora que ele tomou Um mordido, não sei Deu a cabeçada 17 E outra com 65 Será que o Indoraptor Aí o que tava carregando o time Vai ser eliminado? Ou não? Vamos ver agora Tudo vai depender Tomou a cabeçada Eliminada então pelo Chasmosauro O Indoraptor Um dos últimos híbridos aqui Da batalha do Battle Royale Levantou Levantou bem levantado E botou pra dormir pra sempre O Indoraptor Vamos ver Cabeçada Rabada na verdade Do Kentrosauro Na Indominus A Indominus agora com pouca vida Ih galera Eu acho que não vai dar não Pros Carnivus Se a Indominus for derrotada Acabou Praticamente acabou Lá tem o Alossauro Contra Um Krish E o nosso Giga Que tava aqui andando Morreu? Deve ter morrido já o Giga Vamos dar uma visão geral aqui Enquanto eu corro na batalha Que eu tô vendo daqui do canto É Pelo visto morreu mesmo galera Eu não tô achando o Giganotossauro Ó aqui O Krish Foi derrotado Pelo Indominus Beleza Vamos continuar andando Deixa eu dar uma olhada No mapa aqui Ah Um Alossauro vivo Agora o Dilophossauro Vai ficar vivo pra sempre Por causa que não tem mais Quem enfrentar E parece que De fato O Giganotossauro Foi morto Aqui tá ele morto Eu acho que é esse aqui Eu não tenho certeza Mas agora só tem Indominus E o Alossauro Como suspeitamos Aombrada aí No Alossauro E eliminação direta Vamos ver como é que é a animação aqui Pra quem não viu Ele morre direto Morre direto Já era Deitado Agora a última Sobrevivente Aqui dos Carnívoros Além do Dilophossauro Que não ataca mais ninguém Então a gente meio que excluiu ele Da lista Só sobrou aqui A Indominus Que vai ter que peitar Todo mundo Agora Mordeu aqui A Indominus ainda tá com 100% de vida Agora tomou a cabeçada 75 Ó Como eu falei Eles vão precisar de mais ou menos Umas duas ou três batalhas Com cada herbívoro Dando uma cabeçada Pra pelo menos ter chance aí Do quarto Ou do terceiro Até Conseguir matar a Indominus O Alossauro aí conseguiu dar uma cabeçada Então já tá de boa 45 Mordeu Um Já era Como eu falei Provavelmente vai ficar dando Cabeçada nele Um por um Vai uma luta agora E dá cabeçada Mas a Indominus Precisa lutar Rapidamente com o outro A Indominus aqui Vai lutar agora Contra o Krish Vamos ver se o Krish Que vai eliminar a Indominus Finalmente Pra terminar a batalha Ela já tá com 63% de vida Recuperou Rabada na cara Agora ela tá com 46 Contra 100% Será? Será galera? Finalmente a Indominus Vai ser eliminada aqui Mais uma rabada na cara Duas seguidas 28% 100% Ele deu duas seguidas Na Indominus Mordeu Deixou com 22% Caraca Uma mordida Que mordida letal hein Mas deixou a Indominus Muito ferida Com 29% agora Ela tá recuperando muito rápido galera Sério mesmo Chega a ser assustador o ritmo Olha já tá com 30% galera Que isso? Tá com hack essa Indominus Ela já chamou o Penta aqui pra lutar Então será que é o Penta que vai ser eliminado aqui pela Indominus Rex? Vamos ver então Agora Olhou um na cara do outro Já tomou uma mordida aqui 69% Ele pode dar a cabeçada na vitória Eliminou 14% Galera galera É agora É agora Mais um E eliminou aí Depois de muito tempo a Indominus Ela acabou perdendo aí Então Galera Pessoal Parece que aí Os herbívoros venceram dessa vez A Indominus Foi derrotada pelo Pentaceratops Derrotou Vocês podem ver aqui Que não sobrou mais nenhum Dinossauro Carnívoro no caso Tirando o Dinofossauro Mas O Saurópodes aqui sobreviveu 2 galera De todos aqueles Saurópodes que tinha A gente vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Até mais E tchau Valeu Não esqueça de me seguir nas redes sociais No Facebook e Instagram Fui